Para quem acompanha o último vídeo aqui do canal, na visita que eu fiz em uma loja em Limeira onde só tem raridade, só tem produto muito exclusivo e bem difícil de se achar só que lá eu mostrei de maneira mais abrangente, mostrei um pouquinho de cada coisa na loja como um todo nesse vídeo eu quero trazer um conteúdo mais voltado em tênis lá eu peguei uns modelos únicos, que são modelos que eu mais gosto inclusive alguns modelos que eu tenho, que eu até comprei com ele alguns modelos também bem diferentes, alguns modelos acredito que vocês aqui do canal nem tenham visto ainda vou mostrar para vocês um exemplo bem chato do que acontece com o Tiff 1, o famoso caveirão vou mostrar para vocês aqui uns detalhes e antes de eu mostrar todos esses tênis nos detalhes não deixa de se inscrever, deixa um like no vídeo e mande um vídeo para o coleguinha aqui que gosta da marca assim como a gente beleza? Então acompanha aí estou mostrando alguns tênis da época, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um desse daqui todo branco e acho que é o tênis que eu recebo mais perguntas para saber qual o modelo, qual o ano fabricado então esse daqui é o modelo Stick, não só saiu na cor branca, que é a cor que eu tenho mas tem algumas outras cores para mostrar aqui para vocês de uma maneira mais prática, tem esse preto com vermelho e esse cinza aqui eu não consigo identificar qual seria a utilidade do tênis, tá certo? porque é para pôr no pé eu não sei se ele se enquadra como se fosse uma bota, se fosse um modelo mais casual algum modelo para andar de skate realmente eu não consigo identificar qual seria a ocasião você usar no dia a dia mesmo e ser um modelo bem diferente eu arrisco em dizer, quem não concorda ou quem concorda deixe aqui nos comentários que ele lembra muito os modelos Adidas Easy que são lançados hoje em dia se eu não me engano é o Adidas Easy 500 eu acho que é bem parecido então, mas isso é uma opinião minha vou mostrar mais um pouco de detalhe desse Oplay Stick aqui que era bem característico também na época essa elipse como se fosse um material metálico chamando bastante atenção mas eu ainda assim desses modelos gosto mais do preto com vermelho conforme eu for mostrando, vão comentando aí quais modelos vocês gostam mais e se você lembra desse modelo da época se você foi um pouco mais velho se você já teve comenta aí para mim um próximo modelo não é a primeira vez que eu mostro os tênis aqui no canal é o Sword Dog em especial esse daqui é da edição Fly Tiger já mostrei também um Fleck Custom que eu tenho aqui da minha coleção que eu mandei customizar e foi baseado nesse tênis também é da mesma edição do óculos Gascan que eu já fiz um box aqui no canal quem ainda não assistiu o vídeo é esse que está aqui em cima assim que acabar esse vídeo corre e dá uma olhadinha lá também então esse é o Sword Dog esse é da edição Fly Tiger mas tem algumas outras cores também tem o Night Camo White Camo que também são as cores bem bonitas e esse daqui é uma outra Color Ray o que eu acho legal desse modelo é que ela tem como se fosse uma mistura de coros aqui um couro mais texturizado aqui um couro mais aveludado meio remetendo ao notebook o ícone metálico na parte de trás um solado bem diferente dos modelos de hoje em dia um design não sei se posso dizer se é mais antigo ou se são melhores ou piores mas são diferentes sim esse modelo acho que se enquadra na mesma estética do Oakley Stick que eu já mostrei aqui acho que é um estilo mais casual não tem uma usabilidade definida a não ser o dia a dia mesmo aqui mais dois modelos aqui na verdade são os mesmos modelos só que esse é o Fleck Jacket esse é a Fleck Jacket 2.0 o design do Solaro se manteve o mesmo mudou na verdade um pouco do design e algumas Color Rays essa daqui que é a primeira eu tenho quem já viu aqui na minha coleção também de tênis eu já mostrei dois desse é um dos tênis acredito mais resistentes da Oakley é um pouco injusto comparar com a linha Salt que é uma linha já para uso militar que com certeza são mais resistentes que esses mas esses aqui também essas Fleck Jackets não deixam a desejar essa medalhinha aqui para quem não sabe está escrito Waterproof e Waterproof é a prova d'água em inglês e pelo que eu me lembro os vendedores na época falavam que até essa altura do tênis você podia colocar uma poça de água que o tênis não molharia porque aqui na parte interna a língua não é solta ela tem uma junção em couro que impede que a água entre e assim não molha nos seus pés e essa é a versão mais nova mas ainda também não deixa de ser antiga já é um pouco diferente a única coisa que foi fiel ao primeiro modelo foi o design a silhueta do solado mas o design da parte superior mudou um pouquinho e comenta aí qual vocês preferem mais a primeira geração ou a segunda o próximo modelo seguindo a mesma linha do último modelo que eu mostrei só que aquele é Fleck Jacket tem o cano um pouco maior na verdade são dois passadores a menos essa daqui é Fleck Low com o cano mais baixo é bem fiel a parte da silhueta o desenho do solado de baixo é a mesma coisa tem diversas Color Rays tem aqui uma pouco mais cinza se não me engano é Sheet Metal o modelo essa daqui na cor Navy e nessa Color Rays Thumb Black os detalhes eu gostei bastante desses passadores dos ilhoses e do ícone aqui como se fosse uma cor meio platino bem dourada um ouro envelhecido gostei bastante dessa e ela também tem a mesma tecnologia Waterproof daquela Fleck Jacket que eu mostrei ela tem uma capa de couro aqui na parte interna que não deixa a água entrar então acaba tornando em mais um ponto positivo para ser um tênis bem resistente de uma pegada mais militar mais um modelo de tênis aqui bem antigo seguindo já uma outra linha de solado diferente um pouco dessas Jacket que eu mostrei para vocês esse é o Q-Switch eu lembro de ter um desse na época só que o meu era de couro claro esse daqui já é de Nobook como se fosse um veludo tem um material bem bonito e esse daqui eu já arrisco em dizer que ele tem uma pegada um pouco mais socialzinha ele não é tão robusto tão agressivo quanto os outros modelos que eu trouxe mas também é um modelo bem característico da época e também é um modelo que eu acho bem bonito infelizmente esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês que está na exclusiva ao Store não tem do meu tamanho mas é um modelo bem legal e para quem quer uma dica de modelo mais versátil para usar tanto de maneira casual ou de uma maneira um pouco mais comportadinha esse modelo Q-Switch aqui seria uma boa pedida mais um tênis aqui também da família Fleck já mostrei aqui a Fleck Jacket e a Fleck Low que foram as primeiras a Fleck Jacket 2.0 essa daqui é uma Fleck Low Square esse nome se dá por conta desse símbolo aqui que seria o O Square que é o O quadrado por isso então Fleck Square também já é um modelo bem resistente também tem a mesma tecnologia Waterproof os outros modelos Fleck que eu mostrei aqui para vocês tanto é que a silhueta do solado é a mesma também sempre um couro de ótima qualidade esse daqui em especial tem um revestimento decorado achei bem bonito esse eu confesso para vocês que fazendo o vídeo aqui é a primeira vez que eu vejo e achei bem legal mais um modelo aqui acredito que um clássico muita gente pede para eu falar desse tênis aqui no canal esse ele tem a mesma silhueta o mesmo formato do Tiff Caveirão só que esse é o Airstrip 2.0 ele também é conhecido como Caveirão só que esse é um modelo um pouco mais recente esse é o Airstrip 2.0 um solado bem robusto bem característico só que quem conhece quem lembra um pouco mais desse modelo sabe que ele tem um probleminha crônico em particular esse Airstrip não mas os primeiros Tiff e eu tenho até um aqui que eu vou mostrar para vocês de maneira prática o que acontece com o tempo que é a hidrólise esse daqui já tem uma borracha um pouco mais recente pelo que eu me informei ele não acontece isso daqui mas está aqui uma das maiores tristezas para quem gosta do modelo Caveirão é esse daqui eu já citei alguma vez aqui no canal mas aqui eu consigo mostrar na prática para vocês infelizmente esse daqui por incrível que pareça é um tênis que nunca foi usado e só o simples fato dele ficar guardado sem utilização talvez em algum lugar úmido já fosse suficiente para detonar toda essa entressola isso acontece somente na entressola essa parte de borracha aqui que já é um material mais resistente ela ainda fica intacta e muito forte porém a entressola já não aguentou o tempo a qualidade do couro dessa parte do cabedal é uma qualidade bem resistente ele é um tênis bem estruturado bem forte mas acho que não foi pensado em relação a essa parte da entressola também é bem difícil você produzir um tênis desenhar e imaginar que isso iria acontecer depois de alguns anos e ele é caveirão acredito que por conta da Robux 6 do solado por causa dessa etiquetinha que vem na parte aqui de cima era um modelo bem forte esse a língua já é solta não é presa igual aquelas primeiras Fleck Jacks produtos para vocês esses seriam os modelos antigos que eu queria trazer aqui para vocês deixa aqui no comentário se vocês já tiveram algum se vocês já conhecem algum e deixa aqui também quais desses vocês mais gostaram queria agradecer demais para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo tchau